O que você quer fazer? Se retirar do recinto? Mas foi ele que me convidou. A senhora acha que eu ia convidar essa daí? Você é um cagão! E vão todos vocês pra puta que pariu! Foi! Sim, Jorge! Então vamos, cruzou o Ricardo! Para de rodar! Vamos revisar lá, Jorge!